Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Agora vamos embora pro bairro da Arruda Lá a gente vai conhecer um cara que é apaixonado por piano Mas ele não toca nem uma nota, o negócio dele é fabricar Agora no pé na rua é Jonas Chateaubriand que mostra a nossa cara Vamos secar? Eu sou, acho que, eu tenho um bocado de coisa, muita gente Eu acho que eu tenho um pouquinho de louco Tenho, sou corajoso, faço partes boas Tenho medo às vezes também Mas eu sou um apaixonado pelo que faço Começou pelo acaso Eu sempre com essa cara de menino, porque eu não pareço ter 47 anos E com cara de menino aos 18, com a dificuldade de conseguir emprego Comecei a ajudar meu avô no fundo do quintal da casa dele A restaurar pianos O meu primeiro contato com o piano foi nesse Foi exatamente no transporte Foi tirando os pianos da oficina e trazendo pra casa dele E aí fui ajudá-lo e foi entrando no meu sangue Mas sem eu perceber Pensava ser químico, pensava ter uma indústria Eu sempre gostei de ser empreendedor Sempre pensei, nunca pensei em trabalhar empregado Sempre tive vontade de ser empreendedor Mas com a dificuldade eu consegui em meados de 85 Acho que foi em julho de 85 Ou foi em junho de 85 Eu consegui um emprego no Banco Mercantil do Pernambuco E lá no banco eu trabalhei 20 dias Não deixei assinar minha carteira Peguei a carteira de volta Com o departamento pessoal Recebi lá o trocadozinho que eles me deram E fui direto pra junta comercial abrir a empresa Aí naquela época eu abri a arte piano Trabalhei com a arte piano Até 1992 Quando eu tive que fechar Por causa dos planos colos Aquela inflação muito grande Que é galopante naquela época E aí recomecei abrindo a Chateau Pianos Eu tenho dois filhos No primeiro casamento O mais novo toca muito piano Compõe A emoção é grande Eu queria... O primeiro piano Quem primeiro tocou no piano chateaubriand Foi ele Fico muito triste Às vezes Às vezes o poder público Por exemplo Que deixa tantos instrumentos musicais Instrumentos bons Caríssimos Que valem uma fortuna Às vezes abandonados Nos galpões Nos bastidores dos teatros Que não funcionam mais E eu fico pensando Naquelas pessoas que construíram Que dedicaram o amor Que colocaram o amor Porque para construir isso aqui Ele precisa de amor A gente precisa colocar amor aí Senão não funciona Eu tenho uma profissão rara É herança do meu avô Ensinado por ele Isso não tem escola Meu avô foi meu segundo pai Tenho muita saudade dele Queria que ele hoje pudesse Ver nosso progresso E eu queria que ele estivesse vivo Para poder ver O que a gente está fazendo Muito feliz No que eu faço E já tive muitos momentos de tristeza também Mas eu me considero um homem feliz E realizado De todas as provas que eu já passei É bem difícil Senhor A gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Faça a sua parte com a arte A gente faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa Para...